E como, portanto, é esta tarefa, é estudantei com muito gosto de servir o moderador e apresentar a uma colega que me faz, que eu pedi, portanto, esta conferência. Primeiro, portanto, gostaria de dizer que é com muito gosto que vejo esta casa e este alfiteado em particular bastante cheio, portanto, a pese, a maioria de vós está aqui muito a malta, a pese da química e da física, é bom sinal. Acho que é extremamente importante sentir hoje de manhã, portanto, a faculdade cheia de população, colegas nossos, que é extremamente importante, e, acima de tudo, sentimos que efetivamente é importantíssimo, cada vez mais, a transferência de conhecimento, de saber entre todos. E, efetivamente, todos têm consciência disso, que estes são dois vetores essenciais numa sociedade sozinha que quer evoluir para desenvolver-se. Agora, eu mando isso com uma pequena recepção, portanto, aos meus colegas de química e física que aqui se encontram. Portanto, vou apresentar esta jornalha, portanto, a química dia-a-dia, medicamentos e tatuagens, vai ser profunda pela minha colega, o professor Manuel Minas de Apiedade. Olha bem, o professor é licenciado em Engenharia Física pelo Técnico, fez o doutoramento e a aplicação no Técnico, instituiu-se pelo Técnico, e, em 2003, não tem erro, passou a viver conosco na Faculdade de Sérgio e no Estado do Esporte. Certo? O professor ensina, nesta casa, essencialmente química física, portanto, uma série de alunos de diferentes essenciais públicos. Está bem? Eu sou em investigação, em investigação que desenvolve, nós, no ensino superior, temos uma estratégia de investigação, e, portanto, o professor desenvolve a investigação na área do polimorfismo de moléculas orgânicas, muito em particular, acho que eu penso que também tem muito a ver com os fármacos, então, naturalmente, aqui, esta ideia dos fármacos, portanto, tem a ver com uma paixão, portanto, pela investigação na área. Ora bem, como o nome indica, além disso, só mais uma referência ali ao meu colega, portanto, além da carreira de investigação que faz, também foi coordenador, portanto, do centro de investigação, ponto, é o trabalho, o centro de química e bioquímica, e, presentemente, é vice-presidente do departamento de química e bioquímica. Em termos de investigação, tem, então, o rol de publicações científicas, nós temos de fazer publicações científicas, é mesmo assim, portanto, divulgar os resultados daquilo que nós fomos contribuindo para o bem da sociedade, isso não tem erro, à volta de 120 artigos, com mais de 1.700 citações. Agora bem, a plenária, como o nome indica, é de química, e, portanto, vou passar a palavra ao meu colega, ao Sr. Manuel, e, acima de tudo, gostaria de se alimentar, essencialmente, a respeito, vai desenvolver um pouquinho, tal qual, como o nome indica, vai desenvolver a área da química, mas vocês vão sentir profundamente que não é só química, e cada vez mais a química está em diálogo com as asciências, está bem? Eu penso que isto não vai gostar, que vai esclarecer aqui um pouquinho, está bem? Quero a escutar, então. Boa tarde a todos. Eu, o companheiro aí atrás, sim, o Alpulense. É um gosto estar aqui a participar do encontro da Casa das Ciências, e, sobretudo, porque uma das coisas que eu gosto de fazer é falar sobre assuntos de divulgação. Normalmente, nós estamos afogados em aulas, só como vocês, em burocracias, mas há uma parte do nosso trabalho que me dá um gosto de desgraçado, que é falar sobre coisas que estão relacionadas com, algumas delas, com o trabalho que nós fazemos no laboratório, outras não, e, por exemplo, daqui de 15 dias, nós vamos ter no laboratório uma série de alunos do secundário a trabalhar sobre um projeto que tenha a ver com como é que se faz o chocolate, por favor. E, portanto, eu não trabalho em uma fábrica de chocolates, não faço chocolates no laboratório, mas as técnicas que nós utilizamos permitem que nós illustremos uma série de conceitos e de técnicas que são importantes para a fabricação do escudo. E é engraçado porque um projeto como esse tem um número enorme de pessoas a querer fazer o mais do que nós conseguimos comportar. E nós estamos muito habituados a receber, sabe, já tive alunos da primária no laboratório, estamos muito habituados a ligar com alunos, não só os universitários, mas, de vez em enquanto, pedem-nos e nós temos pessoas, alunos mais novos, a trabalhar no laboratório. E a razão, portanto, a origem, digamos, desta conversa que eu vou ter com vocês é um bocado casual. Há um ano, no ano passado, estava eu calmamente na praia, ano em agosto, no final de agosto, estava com aquela imóvel e era um dos subdiretores da faculdade e disse-me assim, preciso, vais, sou da acessão de química, aos alunos de leitos que vão entrar para a faculdade. E eu pensei, vamos ver, isso é uma das coisas que me dá gosto de fazer e, portanto, vamos a isso. Mas depois o problema é, vou falar porque eu pensei a pensar, se tenho lá informáticos, tenho lá geólogos e, portanto, os químicos são, sem alguma coisa assim, havia estudantes de todas as coisas. E a primeira coisa que me foi à cabeça foi falar de máquinas moleculares. E a razão porque eu me lembrei disto é porque o prémio Nobel da Química em 2016 tinha acabado de ser atribuído a estas três pessoas. O Fraser Stoller, o jantel selvagem e o Ben Ferdinand. Um está na Irlanda, o outro está em França e o outro é origem escocesa, mas está nos Estados Unidos. É claro que esta máquina molecular é ficção. Nós ainda estamos longe de conseguir fazer uma coisa destas. E as máquinas moleculares que existem são mais parecidas com isto. Isto é real. É uma molécula que está ligada a dois elétrodos e, aplicando um decante elétrico alternado, é possível fazê-la mover-se desta maneira. E aquilo é o princípio do motor. O problema é que estar a falar sobre máquinas moleculares permite que eu mostre duas ou três imagens muito encraçadinhas, mas depois a conversa complica-se um bocado e apareceu para falar para toda a gente, gente com ecrowns muito, muito diferentes. Isto podia ser, podia correr-mão. De qualquer maneira, há um exemplo que vocês podem usar, se vier a propósito, para motivar os alunos para a química, porque nós temos que aprender como é que nós conseguimos ligar uma molécula, isto é uma molécula, a um sistema de elétrodos e fazê-la funcionar desta maneira. Ok? E o raciocínio que está por trás destas máquinas é relativamente simples. Por isto, na prática, é bastante complicado. Então, resolvi falar que medicamentos e tatuagens são duas coisas que parecem não só relacionadas, mas estão, em todos os casos, quer quando a gente usa comprimidos, quer quando se fazem tatuagens e, enfim, medicamentos, todos nós tomamos, alguns de nós estão vivos porque existem medicamentos. Tatuagens, se calhar alguns já fizeram ou então tem, enfim, há pessoas na família que fizeram ou já tiveram um contradito com algum filho, queriam ter uma tatuagem assim meio esquisita e o pai ou a mãe não queriam. Está bem? Mas, em ambos os casos, nós estamos a trabalhar com substâncias que vão ser introduzidas no nosso corpo. Normalmente os medicamentos são tomados ou enelados, as tatuagens são introduzidas na pele com agulhas, basicamente. E, portanto, há este paralelismo. Os compostos químicos que estão nas tatuagens e em cima dos medicamentos vão ser introduzidos no nosso corpo. Outra coisa engraçada é que o mercado dos medicamentos ou toma dos medicamentos está altamente regulado. Portanto, nós, para tomarmos certos medicamentos, precisamos de uma pessoa de médico e depois há um outro papel que explica como é que ele se deve tomar, as quantas de medicações, etc. Por exemplo, as tatuagens, eu já assisti uma vez a uma cena, estava nos Estados Unidos com um colega meu, que levava as duas filhas, às duas três paramos numa zona de coraia, porque íamos a caminho a uma conferência e uma das miodas decide que quer fazer uma tatuagem num estaminé, com um aspecto horroroso. E, portanto, o pai teve assim uma série de problemas para convencer que aquilo, se fosse, não era além de ser feito. E, portanto, no caso das tatuagens, não há muita regulação. E o problema é que, hoje em dia, as tatuagens estão muito popularizadas e, portanto, começam a haver preocupações em relação aos efeitos que nós pôrmos, substâncias na pele, que a gente não sabe muito bem o que é que são, sobre a saúde. Ok? E, portanto, há este paralelismo. E pareceu-me que a museu é um assunto sobre os quais era fácil interessar os nossos alunos e, sobretudo, de várias idades, porque eu acho que eles estão todos conscientes que há medicamentos e há tatuagens. Não precisamos chegar à universidade para terem contactado com este tipo de assuntos. Ok? Antes, de qualquer maneira, eu queria só lembrar três ou quatro coisas que são fundamentais para a química e que, às vezes, a gente se esquece, mas que, para aquilo que eu vou falar, são muito importantes. Para já, a química estuda a matéria e as transformações. Portanto, este conceito é muito importante. Depois, os tijolos da química, portanto, nós construímos coisas com a química e os nossos tijolos são as moléculas. Ok? Portanto, em pediões de moléculas, nós podemos, por exemplo, fazer cristãs. E, portanto, o conceito de moléculas é central. Depois, a outra coisa que é importante é que as moléculas são conjuntos de átomos. E estes átomos estão a interaguar uns com os outros por interações que são suficientemente fortes para os manter índios. Isto é, esta molécula que está aqui, que parece uma bola de futebol, e que se chama fodereno de 60, é só constituída por átomos de carbono. E estes átomos de carbono mantêm esta integridade, porque há algumas ligações fortes que os agarram. E essas interações é aquilo que nós chamamos de ligações químicas. Por exemplo, aqui há uma ligação C-C entre dois átomos de carbono. Aqui há uma ligação entre um átomo de carbono e um oxigênio. Isto, já agora, é uma molécula da cafeína, que quase, se calhar, toda a gente aqui nesta sala contactou há pouco tempo. Está bem? A outra coisa que é interessante lutar, para além da ideia de que as moléculas são os tejólogos da química e que elas são mantidas íntegas por ligações relativamente fortes, é que a energia destas ligações, portanto, que traduzem a força das ligações, é grande. Por exemplo, para nós atomizarmos a molécula da água, para fragmentarmos as ligações químicas que obturam os hidrogênicos ao oxigênio, são precisos 925 kg por mol. Para vos dar uma ideia, se isso é muito ou pouco, com os tais 925 kg por mol, nós conseguimos levantar um peso de 50 kg para aí 2 kg. se o que estiver em jogo é a cisão de uma mole d'água, portanto, desacrenas d'água. Estão a ver? E, portanto, é que são energias mesmo, vezes, muito grandes. A outra coisa, portanto, as moléculas, as moléculas que são os mútuos de átomos, estão ligadas por ligações tímidas. E, portanto, pelo fato deste processo exigir muita energia, normalmente as moléculas não se transformam espontâneamente em átomos. Uma outra coisa que é engraçada, e esta vai ser bastante importante para aquele tópico sobre medicamentos, é que separar um de épulas, portanto, quando elas estão a interapar umas outras, por exemplo, naquele cristal fruto que mostrei ao bocado, separar um de épulas custa muito menos para retirar a molécula. Portanto, atomizar a molécula da água, por exemplo, elas estão a 925 kg por mol, correspondente da água, a dar dois átomos de hidrogênio, mais ou menos de oxigênio, que foi o que aquilo que a cozinha, ao bocado, mostrava, custa muito mais, para aí, 20 vezes mais do que vaporizar a água. E aquilo que nós fazemos quando vaporizamos a água é que as moléculas da água estão a interapar umas com as outras e, de repente, passam para a fase de desosa e nós quebramos as interações que as mantêm coesas no líquido. Está bem? Portanto, este conceito é importante. A outra coisa que é importante é que nós construímos moléculas com uma caixa de legos, se quiserem, tal como os legos têm peças diferentes, as moléculas são construídas a partir de peças que são o que a gente chama elementos químicos e há cerca de 100 elementos químicos diferentes. Isso, para nós, aqui no DQB, no Departamento de Química e Bioquímica, é tão importante que nós tatuamos a tabela periódica no chão da entrada do edifício de proteção. Portanto, se vocês vieram por aqueles porta que dá acesso ao campo da segurança, vêm com certeza à tabela periódica. Já agora, a tabela periódica, de vez em quando, é perigosa porque este material que está aqui escorrega e já houve entre dois colegas meus que se espalharam muito bem a passar aqui por cima de um litro, alguma coisa assim, está bem? Ok? E, portanto, esta é a nossa caixinha de peças. Eu posso fazer moléculas a partir com estes elementos, mas também posso fazer moléculas a partir de outras moléculas e esse até é a via mais comum. Por exemplo, no caso da aspirina, uma das maneiras de fazer a aspirina é agarrar um composto, por exemplo, uma molécula que se chama ácido salicílico, juntar a adionido acético e este grupo que aqui está parte porque esta ligação quebra, aquela ligação também quebra, este grupo é transferido para o ácido salicílico, este hidrogênio vem para aqui e o que eu obtenho é ácido acético, portanto, está aqui o hidrogênio que eu estava a falar, este hidrogênio vai para ali e o tal grupo, este grupo que aqui está, vem para aqui e isto é o ácido acético salicílico que nós chamamos a aspirir, está bem? Portanto, eu posso fazer moléculas a partir de átomos, por exemplo, do folareno de 60, faz-se evaporando átomos de carvões e depois eles condensam na fase de azósito e espontaneamente geram estruturas daquele género, está bem? Portanto, são átomos que estão a juntar-se aqui e eu estou a fazer moléculas a partir de um átomo. Agora, há uma química um bocadinho mais sutil e mais sofisticada que, ao invés de fazermos química partindo ligações químicas e formando, é fazer química juntando moléculas, por exemplo, o que eu tenho aqui é aquilo que se chama um empacotamento de moléculas, elas estão ligadas e estas ligações que aqui estão, que envolvem um oxigênio, um hidrogênio e outro oxigênio, que chamam-se ligações de hidrogênio, depois há para aqui outras interações entre estas moléculas, que são aquilo que normalmente a gente chama de ligações de Van der Waals, portanto, ligações, interações entre lipólicos, por exemplo, que sejam fundamentos, sejam dos óculos invisíveis. E, portanto, é possível fazer química tentando controlar esse tipo de interações. Um cristal pode ser encarado como um açúcar-mundo. A ideia é a seguinte, assim como eu junto átomos para fazer uma molécula, e aí a minha unidade de construção é o átomo, eu posso juntar moléculas e fazer um cristal, e aí a minha unidade é a molécula, portanto, eu posso olhar para um cristal como este, aqui está, como se olha para uma supermolecula em que as unidades são moléculas em vez de serem átomos. E este conceito é também extraordinariamente importante para a questão dos medicamentos. Mas esta química dita supramolecular, se quiserem, porque é feita tomando como base as moléculas, é difícil de controlar, é difícil de controlar, porque, como as ligações que nós quebramos e formamos, quando estamos a falar de ligações químicas, aquela ligação ao agate, que eu mostrei ao canto, por exemplo, acendir-se para dar aspirino, essas ligações têm também energias, portanto, muito grandes, os átomos estão ligados com forças muito grandes, portanto, se há ligações da ordem também, dos 300 quilômetros luz, quilomol, coisa assim, e as ligações que são responsáveis pelas interações entre as moléculas, e eu que agora estou a chamar também de ligações às tais interações, aqui o que a gente chama de ligações às tais interações, na realidade o que são ligações, são muitíssimo mais claras, a mais forte de todas, em tipo, é aquilo que eu chamei a uma ligação de hidrogênio, e tipicamente é 25 lojas primárias, portanto, comparado com os 300 e tal de uma ligação com a ligação, são energias muito pequenas, e portanto, é difícil de controlar estruturas que envolvem várias moléculas, portanto, fazer a tal química se for um bem claro, as interações que nós temos de controlar para fazer esse tipo de química são muito fracas comparadas com as ligações que nós partimos e procuramos quando há reações químicas, e portanto, o que acontece é que essa química é demais, é muito difícil de controlar, e frequentemente, por exemplo, num cristal, dois equipamentos diferentes podem ter energias muito próximas, por exemplo, isto são duas estruturas cristalinas diferentes da mesma molécula, aqui as moléculas estão intercutadas, de forma em que as camadas são mais ou menos paralelas, e aqui as camadas estão ondulando, é possível fazer que esta molécula cristalize desta forma, ou que ela cristalize desta forma, portanto, a molécula é sempre o mesmo, o modo como ela cristalize é diferente, mas, a diferença entre esta estrutura, esta estrutura, e esta estrutura, é meio que elas vão, portanto, na escala das energias que eu estava a falar, isto é infinitamente pequeno, e portanto, às vezes é difícil nós garantirmos que esta molécula, que é que a molécula cristalizada desta maneira, não vai rearranjar-se e dar aquela estrutura que ela está a ver, e isso é um dos problemas grandes, como vocês vão ver, na área dos medicamentos, está bem? Portanto, quando nós queremos fazer o que indica-se para um bem-claro, temos que controlar o que elas são muito fracas, e isso é muito difícil. Por essa razão é que é muito comum a ocorrência de polimorfismos sólidos, e este polimorfismo designa a possibilidade de nós termos a mesma molécula, quando cristaliza, a cristalizar com empacotamentos diferentes, poli quer dizer muito, o morfismo vem de uma mórfica forma, e portanto, no fundo, a molécula pode cristalizar mais do que uma forma. E, portanto, antes de começar a falar dos medicamentos, convém ter presente que, quando nós tomamos medicamentos ou fazemos tatuagens, no fundo, nós vamos forças substâncias químicas a interaguar com outras substâncias químicas, no nosso corpo, às substâncias químicas, e é preciso prever os efeitos dessas interagções. Ok? Então, a química e os medicamentos. Eu vou falar de um caso, pode-se pedir um exemplo, para encostar até que ponto aquela química super molecular de que eu estava a falar é importante hoje em dia, e as pessoas deem, as pessoas de farmacêuticas, eu não digo que vivam enterrados com aquele fenómeno de polimorfismo que eu falei ao caso, mas vivem seguramente muito preocupados, ok? E já vai ser claro do que isso. Ora bem, este ritonavir é uma molécula mais ou menos complicada e é um medicamento para a sida. E o que é que a química tem a ver com os medicamentos? Em primeiro lugar, nós temos muitas vezes que os sintetizar. Isto é a forma como em química nós esquematizamos uma síntese. Neste caso, parte-se deste reagente e vem-se por aqui fora e ao fim de seis passos nós temos o ritonavir. Portanto, a química intertá-la nos medicamentos porque muitas vezes nós temos que os sintetizar. Quimicamente. Há maneiras de se treinar medicamentos diretamente de plantas, por exemplo. Mas muitas vezes eles são sintetizados. Mas são produzidos em fábrica. Ok? Agora, a razão porque, portanto, aquilo que eu busquei, a história que eu busquei a contar que depois se relaciona com esta importância de controlar a tal química supermãe, claro, tem a ver com o seguinte. Isto é um gráfico que dava o número de mortes por infecção com HIV, mil habitantes, desde 1980, estava a subir, a subir, a subir em flecha. Quando nós chegamos a 1995, isto já é em 50 mil mortes. E, portanto, a previsão é que chegassem a andar de cima rapidamente. Acontece que, em 1995, o número de mortes por infecção com HIV caiu e caiu a menos de metade. Se eu dar a renda para aquele outro. E o que é que aconteceu? Apareceu a eleitoral. Ok? Então, na altura, esta era a droga mais importante para controlar o problema da síndrome. E, acontece que, a dada altura, houve um problema e a droga teve que ser retirada do mercado. E esse problema causou, portanto, era um problema técnico e causou um problema grave, que é a possibilidade de ruptura de estoques. E, portanto, a curva que estava a descer, começara outra vez a subir, porque o medicamento, portanto, não teria a ser produzido. E, portanto, isto era um caso mesmo, mesmo, de ser. Ora bem, para perceberem bem o problema, o melhor é a epidemiologia. Portanto, em 1992, o medicamento foi descoberto. Em 1996, começou a ser comercializado. E foi quando aquele acordo começou a cair a pique. Agora, três anos depois de estar em produção e, portanto, de estar a fazer o seu serviço, vários lotes espalham testes de dissolução. O que é que isto quer dizer? O eutonavir era vendido em umas cápsulas e, aqui dentro, estava uma solução muito saturada, continha um bocadinho de etanol, portanto, aquilo que a gente chama o álcool das farmácias, e água. E era uma solução muito saturada, ou seja, uma solução de uma concentração muito grande. E, ser saturada, aliás, ser saturada não quer dizer que a concentração seja necessariamente muito grande. Estamos a atingir o limite da quantidade que se consegue dissolver numa determinada quantidade de líquido. Portanto, as cápsulas eram vendidas. Lá dentro estava esta solução, em que o nível de situação era muito, muito grande. E, depois, estes lotes falham testes de dissolução. O que é que isto é que regra? O medicamento tem de ser retirado do mercado e, como eu fiz isso há um bocado, nós começamos a ter o risco de ferramentos que não deixam de poder ser tratados. O que é que é esta história dos lotes espalharem os testes de dissolução? Portanto, quando o medicamento é desenvolvido, há uma série de propriedades que têm que ser garantidas de forma reprodutiva. E, uma delas, é a velocidade de dissolução e a quantidade que se dissolve em condições fisiológicas. Se a concentração for muito grande, por exemplo, no nosso corpo, nós dizemos que a biodisponibilidade é muito grande. Se a concentração for muito pequena, a biodisponibilidade é muito pequena. A biodisponibilidade, no fundo, é a quantidade do medicamento que existe na área circular no nosso organismo e que pode, ou não, o crômetro. Está bem? O que aconteceu foi que, de repente, eles fazem controles de qualidade. Portanto, à saída da produção, analisam a série de vezes comprimidos, de forma mais ou menos valiatória, e, periodicamente, começaram a verificar que havia cálxulas de tudo. E, portanto, significa que aquilo que era uma solução perfeitamente homogênea, de repente, numa suspensão. E, quando isso acontece, significa que já não estão a vender o mesmo medicamento, e ele tem que ser retirado do lugar e depois o que aconteceu. Ora, bem, eu acho que todos nós temos a noção que as companhias farmacêuticas ganham muito dinheiro, que têm lucros astronómicos, quando acertam em medicamentos como este. Não está importância no mercado, salvo que não tenham devido. Ok? E, portanto, quando uma companhia farmacêutica tem que tirar um medicamento do mercado e é um best-seller, ficam mesmo muito preocupados por eles, questões financeiras, mas também porque eu quero acreditar que, muitas vezes, as pessoas que estão em industria farmacêutica se orgulham de salvar vidas, como é evidente. E, portanto, a possibilidade de o medicamento deixar de ser utilizado também é, diria eu, uma preocupação. O que é que aconteceu? Foi preciso fazer uma nova formulação, e eu não tenho tempo para contar os detalhes que estiveram envolvidos na construção da nova formulação, mas para vocês terem uma ideia. Portanto, neste espaço de tempo, mais ou menos um ano, que eles tiveram para resolver o problema e criar uma nova formulação, estiveram envolvidos à vaga de 600 pessoas, e as perdas estimadas são desta ordem. 200 batalhões de ouro. Ok? E, portanto, o que é que se passou? Está bem? E aquilo que se passou... Aquele comando não está funcionando. Não está funcionando. Aquilo que se passou tem a ver com a resposta a esta pergunta aqui que está. Portanto, que são sólidos? Não é? Portanto, os comprimidos são sólidos. Quando cristalizamos um sólido, as moléculas organizam-se da mesma forma? E esta pergunta já está de certo modo respondida, porque eu disse, Ferdado Canto, que podia haver, à mesma molécula, frequentemente, mais do que uma forma de ela servir. Ok? Agora, isto parece um retranscente, porque eu comecei a dizer que as cápsulas tinham lá dentro um líquido, e agora estou a falar de sólidos. Ok? Mas o problema está relacionado com o facto de começar a aparecer um precipitado, e esse precipitado é sólido. Ok? Agora, o que é que isso acontece? O que acontece é o seguinte. Esta forma, que era a forma que eles estavam a comercializar, chama-se Fórmula 1, é uma das nomenclaturas que é usada a distinguir o polimólogo. Um, dois, por aí, por aí, por aí. Tinha estes cristais mais ou menos prismáticos, e de repente começou-lhes a aparecer no processo uma forma 2, que tem estas agulhas. E a grande diferença entre estas duas formas é que a forma da direita era 61 vezes, portanto, a solubilidade dela é 61 miligramas por litro. A solubilidade da forma que eles estavam a produzir é 294 miligramas por mililitro. Portanto, significa que esta forma é 5 vezes menos escurida, mas porque é mais estável, muito mais estável, do que a forma da esquerda, uma vez aparecido no processo, nós, ou eles, nunca mais conseguiram produzir esta forma. Pelo menos pelas vias normais. Porque, se vocês tiverem numa suspensão núcleos de cristais que são mais estáveis do que outros, a cristalização vai sempre para a areia-se. Portanto, a turvação vinha, de facto, de ter aparecido de uma forma nova, que era muitíssimo menos escurida. Está vendo? E é isso que faz para a produção e cria aqueles problemas. A razão para essa menor estabilidade, a menor estabilidade, tem a ver com o seguinte... Se vocês olharem para aqui, isto parece um bocado confuso, mas eu tentei... Tentei mostrar quais são as interações mais importantes para que se perceba. Se vocês olharem para estas camadas de moléculas, há esta interação, esta e esta. Mesma coisa aqui. Isto prepara-se. Se vocês olharem aqui para este lado, há duas interações onde ali há a sombra, não é? Portanto, 1, 2, 3, aqui há 1, 2, 3, 4. E, portanto, estas mudanças estão mais fortemente ligadas às camadas, umas às outras, e, portanto, é mais difícil dissolver isto. Entendeu? Ok? Então, aquele quebra-cabeças que eles tiveram que resolver no caso de um ano, teve essencialmente de ver como é que se conseguia voltar a produzir esta forma. E é tudo que estou a fazer isso. E isso é uma das coisas em que nós, aqui por cima, trabalhamos. Tentar ver como é que se controla e que se consegue produzir de forma produtiva, uma forma que, às vezes, nem sequer é mais estável à toda. Ora bem, então quais são as ideias-chave? Em primeiro lugar, a mesma molécula pode originar diferentes materiais sólidos. Portanto, diferentes cristais têm propriedades. A molécula é a mesma, mas se ela cristalizar para ficar mais diferentes, nós temos materiais que podem ter propriedades muito diferentes. Neste dois casos é a solubilidade, às vezes é o ponto de fusão, outras vezes há propriedades muito, portanto, as propriedades podem ser muito diferentes. Por exemplo, no caso desta molécula, cujo acrónimo é Evo Wingson, porque é possível produzir cristais encarnados, amarelos e laranja, a molécula é sempre a mesma, mas, de acordo com a maneira como eles empacotam, sai encarnado, laranja ou amarelo, e agora imaginem que estamos numa fábrica de tintas, e um dia ocorrendo sai encarnado, outro dia sai amarelo, outro dia sai de aranjas. Não tem assim muita graça. E, portanto, controlar a forma como as moléculas empacotam, ou não controlar, pode também ter problemas, não ter as estruturas. É claro que, se as propriedades mudam, a utilização fica condicionada, como se viu, não é? Portanto, muda a solubilidade, eu deixo de poder usar aquela substância como medicamento. Polimorfos diferentes correspondem, de facto, a materiais diferentes. O controle do polimorfismo, a maioria de investigação muito atual, hoje em dia, em química. Portanto, no fundo, a chave desta química supermolecular é saber controlar aquilo que a gente chama de força intermolecular. Como eu disse, é extraordinariamente difícil, porque são interações muito, muito fricas. Ok? Isto fecha a história dos medicamentos. Ok? Agora, o que é que a química tem a ver com as tatuagens? E porquê é que este problema de olhar para os químicos que nós temos na nossa pele, começa a ser importante? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, porque há um mês, mais ou menos, fechou, aliás, no fim de junho, e fechou esta exposição. E esta exposição é engraçada, porque, no fundo, o que estava exposto era um recebo deste Instituto Nacional de Medicina Real de Ciências Forenses, e eram amostras de pele humana, com tatuagens, portanto, eles estavam livres, como se fossem feitados, e, portanto, tudo, amostras referidas no início do século passado, pelos anos 40. Ok? Uma das coisas que decorre da exposição é que a tatuagem não era uma coisa muito divulgada, estava enormemente associada a meios de criminalidade, prostituição, etc. Portanto, não havia tatuagens por todo o lado, como há agora, como se vê. E, portanto, nunca foi pensado como um problema de saúde, eventualmente. Na altura, o que eles faziam, e o acervo foi construído, porque algumas destas tatuagens eram usadas para identificar pessoas. O plano tem uma tatuagem cruzada, qualquer das informações que você quiser. Os instrumentos que eram usados também, evidentemente, como, quer dizer, hoje, os ingredientes mementem, se vocês virem a coragem dos que são utilizados hoje em dia, mas, naquela altura, eu vi coisas como, sei lá, esferográficas, esse vídeo, monta-se, e, portanto, infelizmente, a exposição já não está exposta, e uma das coisas que talvez falhou nesta exposição é que não havia nenhuma informação sobre os corantes, que há uns anos, nesta altura. Ora, bom, as tatuagens tornaram-se, de uma moda, muito popular. Isto foi tirado de um relatório muito recente, de 2006, e que dá indicação que, na Europa, 12% da população estima-se que tem tatuagem. Se vocês forem para os Estados Unidos e para o Canadá, são 20% e tal. E, portanto, a partir do momento em que uma moda se divulga, e essa moda envolve químicos e humanos, essa a ver pessoas preocupadas. A outra coisa que é engraçada é que, não nem circulatório, vocês olharem por este gráfico, isto é a frequência, como se faz a primeira turma, em função da idade. E aquilo que se vê é que, os 18 anos estão no vídeo. E isto, o que está muito a perceber, é a idade em que nós vamos para os coleirinhas, e alguém decide fazer uma tatuagem, vai tudo para trás, porque ninguém quer ficar a tal. Portanto, esta é a idade, a volta dos 18 anos, onde há o tipo das pessoas que decidirem fazer tudo. Ok? E já vão ver o que é que pode acontecer, quando se é que vem. Agora, que químicos é que estão nas tatuagens? Isto é uma pergunta muito, muito, muito importante. Na verdade, é difícil de saber ao certo. E é difícil de saber ao certo, porque algumas das tintas que são aplicadas, são proprietárias, e como os artistas da Renascença, que tinham as suas próprias tintas, faziam as suas próprias misturas, e muitas vezes não gostavam que se soubesse como é que elas eram feitas, alguns artistas da tatuagem têm o mesmo princípio. Portanto, às vezes é difícil saber a raia que está no cora. De qualquer maneira, há uma coisa que é comum. As tintas têm dois componentes sempre. Um, por exemplo, o transportador, a água ou o etanol, normalmente, a despegueu, e o outro é o pigmento. Está bem? Portanto, estes são os dois componentes principais, porque a tint é uma suspensão do pigmento neste transportador. Isto é uma imagem microscópica eletrónica do pigmento. São partículas muito, muito pequeninas, com dimensões de 30 a 100 nanómetros. Se eu não me enganei, nos contas, para vocês terem uma ideia, as pessoas nunca veem, são 8 mil nanómetros. Portanto, isto são partículas mesmo, muito pequeninas. Depois, são aplicadas com uma agulha de aderno, e o que acontece é que, quando elas são fixadas, os glóbulos brancos, sempre em mim, ou se não, atiram-se às partículas, mas não as conseguem desfazer, ficam, enfim, rodeiam-las, e enquistam. E depois, as partículas ficam fixadas, no fundo, no sítio onde estão colocadas pela agulha. Ok? Portanto, este é o processo normal. Agora, pigmentos é que são comuns, coisas tão engraçadas, como óxido de pé, portanto, fúria, são os pretos, ó, carvão, negro de fú, sufrido de mercurio, este decorante que se chama de remato de suzão, este é mais ou menos o que é um decorante de remato de suzão, sufrido de carne, cromato de chumbo, óxido de crombo, azul de cobalto, fetalocinina de cobalho, isto são coisas que são usadas. Ok? Que problemas é que estes têm? Tais pesadas. Ok? Portanto, coisas como o cor e o gado, o chumbo, o crombo, o gado, são coisas que não, normalmente, nós achamos que são possíveis para a saúde. Embora, vai dar lugar no nosso corpo há chumbo, no nosso corpo há metais pesados como o veneno, ou o níquel, portanto, nós também não podíamos viver de todo em todo sem nenhum, não precisar de nada. Ok? Agora, portanto, mas isto é um problema a considerar. E a pergunta lógica é porquê que não há intoxicações rápidas por metais pesados? Certo? Porque há muito monte de gente que tem tatuagens e não cai para o lado intoxicado a água. A chave é que as solubilidades daqueles esparantes em água são muito baixas. E, por exemplo, para terem uma ideia, o sulfureto de mercúrio, a concentração de mercúrio 2+, em água, se estiver incluído com o sulfureto de mercúrio, é da ordem 10 de matado a menos a 7 mols por litro. No caso do pecado é 10 a menos 14 mols por litro. No caso deste tomate de chumbo, é da ordem 10 a menos 7 mols por litro. O que interessa é comparar estes números com os limites de toxicidade ou aquilo que é aceitável nós teremos a circular no sangue. E estes números estão aqui. portanto, no caso do mercúrio, isto é muito, quer dizer, em princípio, não vai causar problemas, pelo menos se nós usamos um raciocínio simplista como eu estou a usar agora, porque o limite está em 10 a menos 8, portanto, este número é muito maior do que aquele. No caso do cárnio, a mesma coisa, este número é muito maior do que aquele. No caso dos chumbo, já vai para pensar duas vezes, porque a ordem de verdade não é assim tão diferente. Este número é maior do que aquele, mas não é assim tão diferente. Está bem? E, portanto, uma das razões pelas quais não há intoxicações logo tem a ver com isto. É que há que as pessoas não sabem muito bem, porque ninguém nunca ficou nisso, qual é o efeito cumulativo, que é aquilo que tem de ter aquelas partículas muito, muito quentes no nosso corpo. Portanto, não há nenhum estudo de ser uma população muito grande deste tipo de coisas e, como eu vos disse, aquele relatório que eu falei ao caso, que é 2016. Ora bem, mas há mais. Imaginem este 40 que está aqui ao primeiro-seudão. E, tipicamente, após 18 anos, acontecem coisas como o seguinte. Dois namorados resolvem passar por uma casa de tatuagens e toca tatuar o nome da namorada e o namorado soberano-se e o homem e depois é fácil. e fica passados uns tempos o exame e vai ele e eu tentar limpar a terra de baixo e do mundo. Quando isso acontece, normalmente usa-se uma técnica de laser e uma das coisas que pode acontecer é que uma molécula inocula por ação da luz fragmenta-se e dá, por exemplo, a orto-onicitina sobre a qual se suspeita que é cancerível. e, portanto, zangar-se com o namorado ou com a namorada às vezes dá um mau resultado. Pior do que aquilo que a gente pensa. Então, finalmente, será que as tatuagens vão abraçar a tecnologia para tornar a pele interativa? Há um projeto recente que envolve um grupo de MIT e outro da Harvard Medical School que se chama Dermal de Lis. e se vocês quiserem vão à neta porque isto está mal. E uma das ideias é tentar controlar o nível ou, portanto, enfim, ter indicadores dos níveis de glucose em diabéticos usando tatuagens. O que eles fizeram foi, isto não é uma pele humana, isto é uma pele de corpo que é usada normalmente em cosmética como modelo e o que eles fazem é uma tatuagem que, consoante a concentração de glucose que está aqui nesta zona da tatuagem, pode mudar de cor. Então, a tatuagem na realidade é um biosensor que muda de cor consoante a concentração de glucose e eles têm outros para que este medite. é claro que se vocês pensarem um bocadinho, isto está à primeira vista parece uma coisa de baixo até ele, excepcional, mas, já sei qual é a vantagem de eu fazer a tatuagem com o biosensor porque há dispositivos que se aplicam diretamente no braço onde se fossem adesivos e que podem fazer o mesmo serviço. E, portanto, para mim, isto está a demonstrar que isto tem uma grande vantagem que tem vantagem. Mas, isto é, é um daqueles projetos que, se for proposto, os atletidores vão deixar uma ideia genial. Está bem? É claro que eles não estão a fazer isto ainda realmente. Estão a fazer alguma coisa comercializada. Isto é uma prova de conceito. Está bem? Ora bem, quais são as ideias chaves? Portanto, seja como for, a química tem papel essencial para desenvolver pigmentos não tóxicos. os atletidores são artistas que usam a nossa pele como tela. E muitos deles, quando realizam que há problemas deste ano, ficam diminuindo pelo pato. Portanto, há um movimento, não sei se cá, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, há, de atletidores a colaborarem com agências fundamentais, como a FDA, para tentar desenvolver equipamentos não tóxicos, se avaliar a toxicidade desses pigmentos. Quer dizer, cá não se passa a isso ainda muito, mas nos Estados Unidos, eu estou a imaginar que alguém que faça uma tatuagem e que passamos temos, exemplo, algum problema, há de certeza um advogado a levantar um processo para o tatuador. que há muitos anos estive vivendo nos Estados Unidos e houve uma senhora que, cá não receesse o sol foi de Ronald McDonald's porque queimou-se com café e que o bom a visagem do café estava aqui. Portanto, é que no caso é o pigmento ou o pigmento depois, isso possa acontecer. Portanto, desenvolver pigmentos não tóxicos é uma área importante para a química. Estudar a composição dos pigmentos das tintas para a ação da luz. Também, é o que é é importante fazer aquilo que eu quero vos dizer. Estudar a toxicidade dos pigmentos isto envolve proporções com biólogos por exemplo de bioquímicos. Muito bem. Transformar as tatuagens em biosensores talvez. Para mim, não está preocupada a dizer que eu vou agir. E queria acabar por dizer o seguinte. Portanto, estes dois exemplos são exemplos que podem ser utilizados para, enfim, chamar a atenção dos adunos ou interessados pela química. Há muitos outros. Porque a química está em torno de parte. Se vocês quiserem agarrar em outros exemplos, o som, a cor, o cheiro, o sabor, o cheiro, normalmente, estão associados a comportamentos químicos. Por exemplo, esta vitória concorda com nylon. E o nylon é um polímpico que é feito. não é uma coisa natural. O 40 que está em 24, o Van Dyke, que está na National Galen, em Londres, é a alisadinha. O sabor da vaunilha deve-se à vanilina, que é um composto químico. O cheiro do limão deve-se ao limão. Portanto, tudo o que nós ouvimos, vemos, saboreamos, cheiramos e tocamos, envolve matéria, e, portanto, evola química, evola química, evola química. E, portanto, vocês podem fazer aulas a propósito de música, a propósito de espelhos, a propósito de sabores, sem problema nenhum. Finalmente, se uma pessoa agarrar no slogan daquilo, dizendo no nosso extrato, podíamos viver na química, tudo isso só. O slogan que vence é em cima não era a mesma coisa. Na realidade, isto é mentira. é revelar esta mentira. Ok? E a mentira, nós, somos constituídos por moléculas e audição, edição, paladar, o tato, o pericólogo, e qualquer processo. Ora bem, como eu disse, nós estamos muito habituados a lidar, não só com estudantes universitários, mas com outros tipos de estudantes, já que estão cá, se quiserem, visitar alguns laboratórios e falar com pessoas a química está aqui, o servidor, nesta zona, o laboratório, por exemplo, está aqui deste lado, o gabinete ali, a parte de ensino está essencialmente aqui no quinto lado, ok? E, espero que isto seja o resultado. que isto seja o resultado. Aplausos. E assim vai, facilmente, conseguimos que ativar a atenção dos meus fósseis alunos. Então se quer falar com a questão, alguma pergunta... A maioria delas é transformada ou é usada a plano natural? Lá bem. As duas coisas. Normalmente, o que acontece é o seguinte. Há moléculas que normalmente são produzidas na fábrica e eles estão no frasco, que são os farmacêuticos que chamam de Pro-Drogas. E as Pro-Drogas, por exemplo, se algum de vocês têm problemas de estróleo, está provavelmente a formar uma estatina. E a estatina é, tipicamente, uma Pro-Droga. Quando é ingerida, parte-se ou transforma-se, e aquilo que vai inter-actuar com o centrativo que faz provocar, em última análise, o baixamento do colesterol, é uma das partes da mãe. Portanto, há esse tipo de drogas. E há outras, em que a Pro-Droga pode manter a sua integridade, ligar-se ao centrativo qualquer, e atuar como um todo. Portanto, há as duas coisas. E os correntes usados e os atuais, isto não é o mesmo? Há alguns que não... Ninguém sabe. É, quer dizer, eu, como a ver... Há ensaios como aqueles, se aquilo não se sobe, vai ficar incrustado como se vá sofrer tudo. Ok? O que não se sabe muito bem, porque não há estudos feitos, como eu disse, que eu levei, quando eu tirei aquela estatística da apresentagem, na profissão de conta de página, é de 2016, que mostra que as preocupações são recentes, e que, portanto, não se sabe muito bem o que é que acontece a longo prazo. Sabe-se, por exemplo, quando há problemas. Há casos de analógicos que trabalham nestas questões, e que, normalmente, os produtos, portanto, normalmente, aquilo que nós sabemos é o que há que não é. É quando a pessoa desenvolve uma alergia grave, e é preciso estar a tirar isto do sítio, às vezes por processos cirúrgicos. Agora, na realidade, não há um estúdio, uma população alargada, que mostre o que é que acontece. Eu tenho esperança que aquelas baixas, depois também não se sabe, se o raciocínio, a dizer que a solidariedade é baixa, mas, portanto, a solidariedade é a minha água, que é o nosso padrão do meio agudo, nós, no nosso corpo, temos, em princípio, que pegar certos, chegando-se ao princípio, como nós estamos, não é? Mas, é difícil de saber o que é que outras quantidades económicas de compostos químicos que nós temos no corpo, faz aquelas partículas que estão ali, fixadas-as. Agora, só agora é que as tatuagens começam a ser uma coisa muito identificada. Eu lembro-se que, se calhar, há 20 anos, não havia esta procura de inscrição de tatuagens de direito. E, portanto, como eu disse, a preocupação séria é muito decente. E, não, aquilo que eu costumo dizer aos adultos, que viados, que não era para aqui, é, se vocês decidirem fazer uma tatuagem, primeira inteira-se, o que é que estão a pôr na pele, perguntem-lhe, há 40 minutos, e depois escolham, escolham-se primeiro, o que é que estão a pôr na pele, o que encontram? Porque há tatuadores de outras pessoas, pessoas muito mais conscientes do que outras, e há problemas, por exemplo, e esses já identificantes, por exemplo, nos Estados Unidos, há vários problemas já identificantes, de, equivalente a aze, descobrir frascos contaminantes com bactérias, e, por exemplo, frascos contaminantes com bactérias, mas, claro, podem dar problema. Mas, a resposta, sim, mais séria é, ninguém sabe muito bem, porque se não há um costume, alargado, quer no tempo, quer no número de pessoas, para se saber quais são as consequências, a longo prazo, a única coisa que se sabe, é que há casos em que os executivos, 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 mas isso também, que agora não entendo, então, choque, choque a defesa, afinal, a distância. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Eu vou perguntar às cartuagens, há diferença entre as permanentes e as temporárias. Eu, por exemplo, as cartuagens, sim, podem sair. Eu, sinceramente, não sei das cartuagens temporárias, e acho que a decorância é que eles estão a fazer. Caso não... Não os tem de ser de estar. Sim, também, mas o que gostava de perguntar é qual é o... O propósito deveria ser, nós também podemos... A seguir-nos, por exemplo, para... Portanto, se a produzirem defeitos transdérmicos, ou aqueles que precisamos de procurar dores, etc., o que significa que não pode ser um número de sustento. No caso desses, eu, honestamente, não sei exatamente o que é que eles podem. De facto, eu acho que é possível, ao nosso caso, perguntar o que é que está aí. Ok? Eu presumo que, rapidamente, se não é já o caso, vai haver, nesses temporários, uma indicação de o que é que estão a resultar, então, quando nós compramos um chocolate, vem lá e tem 50 gramas de açúcar e... Mas sim... Uma das coisas que... Já agora... Uma das coisas que mostra que este tipo de coisa que eu falei pode ter impacto nas aulas é... Normalmente, estou à química física, como disse o Esprevo. E também, os exemplos da... Para eu mostrar... É claro que, quando eu dou química física, eu tenho clarações matemáticas e, às vezes, é um bocadinho mais difícil de transmitir a abstração. Mas, sei lá... Há fenómenos como o abaixamento bioscópico, que é... eu deito em água no composto e eu... portanto, a construção da água abaixo, e isso é usado para nós evitarmos que a água do traduidor dos cabos congela, digamos, a parcela da estrela. Esse mesmo fenómeno que nós usamos para aquilo, que a água não congela o traduidor dos cabos é usado, por exemplo, por umas larvas que conseguem viver a menos de 30, e que conseguem ir segregando um composto parecido com o etilenólico, que é o que existe, principalmente, nos traduidores dos cabos, a seu belo prazer, portanto, a temperatura começa a crescer, elas começam a produzir mais entre o remontelicol, e, portanto, o sangue dessa larva nunca foi feita. Chega o verão, e não é preciso, e esse remontelicol vai deixando de ser produzido. E, portanto, eu uso esse exemplo de vergonha, que já vou explicar o baixamento de bioscópio. O fenómeno físico é usado para os traduidores e para uma larva sobreviver. A razão que eu acho que este tema chama a atenção dos alunos é que, quando eu falei disto, um dia o seguinte, tinha mais alunos a dizer, eu fiz batantógem, que lá consegui. A razão que eu fiz batantógem são os dois, não é? A razão que eu fiz batantógem são os dois, e a gente não saiu de terá um pouco a não. Então, a gente deu um pouco o tempo, mas você não falou confuso com ele. Obrigado.